Fala combatente, tudo tranquilo com vocês? Então senta que lá vem história, histórias de tenente, vocês curtem pra caramba, é um dos quadros mais vistos aqui do canal, então já chega dando seu like, já chega se inscrevendo, que nesse vídeo eu vou falar pra vocês a história do dia em que o explosivo falhou e o índio quase morreu, tá? O índio quase morreu. Nessa situação foi, e pra que você entenda melhor, eu vou te explicar um pouco do contexto, tá? Sem entrar em muito detalhe. Então eu vou te explicar onde que a gente estava. Então a gente estava, eu estava participando de uma operação, tá? Uma operação militar, meu pelotão do Exército Brasileiro estava em um local e esse local, a gente já estava lá há mais de 10 dias, era uma operação continuada, tá? E esse local é uma reserva indígena, tá? É uma reserva indígena onde estava sendo realizada um tipo de atividade ilegal. E aí o que acontece? Os próprios índios ajudavam a gente a encontrar esses criminosos, né? Então eles levavam a gente porque eles conhecem a região, né? Eles serviam ali como os nossos guias, tá? Então os próprios indígenas nos ajudavam a combater os ilícitos ali da fronteira. Isso é uma atividade bem comum, tá certo? E aí o que acontece? A gente foi informado que em um determinado local existia um material, tá? E que esse material, se a gente encontrasse, a gente teria que detonar ele, explodir ele, tá? E aí dois índios, eles levaram a gente lá para encontrar esse local. Quando a gente chegou lá no local, existia lá o material. E aí nós tivemos que montar a carga explosiva para destruir aquele material, tá? E aí o que acontece? Normalmente quem faz esse trabalho num pelotão de fuzileiros de selva, tá? É o tenente ou os sargentos, tá? Que fazem essa montagem. Se um deles for, tiver uma especialização, por exemplo, for um guerreiro de selva, ou tiver um, já tiver feito algum tipo de instrução mais especializada nessa parte de explosivos, normalmente é esse militar que faz. Então, nesse caso, fui eu que fiz. Eu que fui lá e peguei e montei a carga no material que ia ser explodido, né? Lógico, a gente toma todas as medidas necessárias ali para que ninguém se machuque e tudo mais, manda o pessoal se afastar, enfim. E aí o que acontece? Eu montei lá o explosivo, né? Peguei o petardo, a quantidade suficiente de explosivo, né? O peso suficiente para destruir o material. Coloquei lá no local indicado, peguei o material que a gente chama de espoletim, né? Que é a espoleta mais o estopim, tá? E coloquei lá, inseri no petardo. Fiz todo o procedimento no padrão, tá? Acendi o... Iniciei, né? Não é acender, mas iniciei o petardo, né? O explosivo, né? Para que ele começasse a queimar, para que o espoletim começasse a queimar, tá certo? E dentro de, sei lá, 4, 5 minutos, a gente faz esse cálculo, tá? Aproximado, dentro de 4, 5 minutos, e explodiu a carga. E aí o que a gente faz? A gente acende e se afasta, obviamente, né? Quando eu acendi o meu espoletim, cara, você acende com isqueiro mesmo, né? Quando eu acendi o meu espoletim, o indígena, ele estava perto de mim. Cara, esse indígena, ele teve um susto tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele saiu correndo desesperado. Parecia uma onça braba correndo dentro do mato, né? E eu tinha mandado ele ir para um determinado lugar, né? Para que todo mundo ficasse reunido, para a gente saber onde estava todo mundo. Cara, esse cara saiu correndo, saiu quebrando mato, caiu no chão, né? E eu, calma, cara, calma, não vai explodir agora não, né? Vai explodir daqui a tanto tempo, né? Porque eu sabia pelo tamanho do espoletim, tá certo? E aí, beleza. Tranquilo, reuni todo mundo, a gente ficou lá aguardando. Eu não lembro agora exatamente o tempo, mas era cerca de 3, 4 minutos. A gente ficou esperando o espoletim queimar e esperando a explosão, né? Aí eu fiquei olhando no meu relógio, pessoal. Daqui a mais ou menos uns 30 segundos deve explodir. Passou 30 segundos, passou 1 minuto, passou 2, passou 3 minutos, passou 5 minutos. Puta merda! Sabe o que aconteceu? Falhou. Engenho falhado, Guerreiro. E quando tem engenho falhado, o que você faz? Você vai embora. Ah, deixa lá o explosivo lá e foda-se, vou embora. Negativo, você tem que ir lá e acionar de novo o engenho falhado. A engenharia, inclusive, faz muito esse trabalho. Só que lá no meio da selva, no meio da operação, não tinha engenharia. Então, vai lá o Guerreiro de Selva. O que é que eu fiz? Fiz todos os procedimentos, no padrão. Esperei cerca de 20, 25 minutos. Realmente não explodiu. O que é que eu fiz, cara? Fui lá com um novo espoletim. Eu ia ter que trocar o espoletim, tá? Porque o espoletim é o que vai acionar o petardo. Fui lá com outro espoletim para colocar na carga que não havia explodido. Como que você acha que eu fui fazer esse serviço? Fui o quê? Com o... Na mão, não passava nenhum... Cara, eu não passava nem pensamento. Eu fui, porra, rezando, meu Deus do céu, não deixa acontecer nada. Fui lá, a primeira vez que isso aconteceu comigo. Isso aconteceu, na verdade, comigo, durante a minha carreira, quatro ou cinco vezes. Depois eu posso contar as outras situações para vocês, mas foram bem parecidas. E aí eu fui lá, coloquei de novo o espoletim, fiz de novo todo o procedimento, voltei, estava todo mundo lá. E aí, graças ao bom Deus, explodiu o material, o explosivo, ele explodiu. Mas, cara, eu rezo a Deus que você não tenha essa experiência. Porque, realmente, você fica... É uma experiência... Depois que você sobrevive e conta a história, é engraçado, tá? Mas, na hora, você fica com... Na mão, você não... Porra, fica pensando, meu Deus do céu, e agora... E, porra, se explodisse na minha cara, guerreiro, né? Eu ia ser despedaçado em milhares, em milhões de pedaços, tá? Eu não lembro qual que era o tamanho do petardo, mas eu acredito que tinha... Com certeza tinha mais de um quilo de petardo, tá? Então, porra, ia ser uma explosão muito grande. Então, porra, experiência aí que eu passei. Não desejo que você passe por essa porra, tá certo? Mas foi uma experiência interessante, né? Interessante porque eu estou aqui contando a história para vocês. E, ó, você curte pra caramba as histórias de tenente, né? Então, se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com outras pessoas, tá? Que você acha que vão vibrar com essa história. Beleza? Curtiu o vídeo? Espero que sim. Fera a missão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.